Eu estou aqui em Virgínia. Virgínia é uma esclava arubiana, e é um conhecedor que estava na roupa rebelde, então, não sabe de que ela seja no arquivo histórico. Ela é uma escritora de Luque Alofs, que traz uma edição de Slavos na plantagem. Ela é reconhecida como o personagem rebelde aqui. Ela é sempre na minha cabeça. Então, eu gostei muito de que ela seja no arquivo, então, eu disse que o país começou a fazer isso de põe, e porque outras gravam a comida. Então, eu estava um pouco mais grande de vida, eu estava conhecendo o problema. Então, eu estava em Deus a séparar tantos e tantos voos e o dinheiro, ele fica até tanto tempo, então, a gente vai receber você pelo da sala. Então, eu gostei de dizer que eu assisti na Holanda. Nós nos levamos em Curran, e eu estava no fundo de boa dia domingo, e eu estava sempre um pátio dedicado a Aruba, e eu já disse E eu falei, uau, é uma estrada, muito bonita. Então, eu estava descobrindo que a rua estava a única isla que não conhecia essa escravidão. Então, eu não me fio essa bula, eu me disse, hello, pups, então, Regina, eu estou aqui, tenho meu arquivo, então, eu me disse, eu me deixei algo comigo. Então, eu mesmo a noite, eu comecei a pintar, então, eu me trajo um sort de room screen, que eu me adornei um cara, que eu me amei de primeira artista que adornei um cara, então, isso é um dos meus trabalhos prontos, então, eu estava sempre contendo para pensar com a hora que está em hobby, boqui internacionalmente também. Então, eu me saquei sempre, eu me quero fazer algo que eu não encontrei, então, eu me disse, eu me disse, e eu me falo, eu me falo, eu me falo, eu me falo, come on, eu me falo, eu me falo, eu vou fazer um coisa. Eu saquei bem de mim, então, eu estou aqui com a artista, eu me abenco a ideia para fazer uma plataforma artística, então, eu tenho uma alternativa de uma forma de terapia para dar uma disciplina na minha mãe, que é uma coisa difícil. Está abuso sexual, está abuso econômico, abuso verbal, abuso mental, de cada forma que eu tenho, então, é o que eu me sinto, não sei. Então, eu comecei agora aqui, eu não sei nem morrer nem para enforçar nem, mas eu sei, está abuso de que está abuso, e está abuso para empoderar, para enforçar, então, assim, cura e problema de uma maneira via arte. E também tem uma disciplina, que eu tenho uma disciplina artes visuais, baile, dança, música e teatro. Então, também tem, como eu balei, tem yoga e meditação, e também tem certo momento, onde tem empoderamento, Então, eu espero que você possa ajudar a estima e a self-estima bem aqui. Sempre, o que é importante é empoderar a gente, não sei nem morrer, então, para a paciência e curar. Então, é um palo, é um teste, mas eu espero que vocês tenham gostado. É um desafio. Em outro lugar, você pode buscar em House of Virginia, você pode ir no Facebook, like a página, então, você pode me enviar em House of Virginia, e também você pode tomar contato telefônico na app 566 1736, ou e-mail houseofvirginia.aua.gmail.com